Mãe, sabia que eu amo Justin? É, eu sei, toda hora eu ouço isso Eu vou pôr uma música dele pra você, tá? Tá Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma playlist do Justin Bieber Gente, sério, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por esse menino desde 2009 Então nessa playlist eu vou colocar músicas desde o comecinho até as mais recentes Músicas que não é dele, mas que ele faz participação Então tá tudo misturado, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui no começo do vídeo Pra eu trazer mais vídeos assim, tá bom? Então vamos começar, porque ai, Justin, I love you A musica Amém. Ai, essa música é muito fofa Eu sempre quis ser uma, gente One Less Money Girl Primeira música dele, gente A primeira música Olha a voz Olha a voz Yes, Justin, we can Gente, essa música é nessa versão acústica Olha a voz Escuta aqui What else can you do? Olha a voz Olha a voz Olha a voz Olha a voz E a última música, gente Que foi uma das músicas que mais mexeu comigo Sério, muito Tanto é que eu fiz uma tatuagem Fiz aqui uma tatuagem, olha Mano, sério Essa música pra mim é sensacional Life is worth living Gente, eu fico muito emocionada nessa música Sério Então, esse foi o vídeo de hoje, gente Gente, eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o seu like De se inscrever no canal aqui embaixo E de comentar a música do Justin Que você mais ama, tá bom? Um beijo E até os próximos vídeos Tchau Olha essa voz, mãe Não é lindo? Não é lindo Ele não é maravilhoso? Fala assim, ele é maravilhoso Isso! Isso! Fala assim, ele é maravilhoso Fala assim, ele é maravilhoso Fala assim, ele é maravilhoso